Eu fui apresentada uma ferramenta maravilhosa, incrível, XTR. E eu gostaria muito que você conhecesse, porque eu tenho certeza que vai fazer muita diferença. O bem mais precioso que temos é a nossa vida, porque tem tempo limitado, você não sabe quanto tempo tem a sua vida. E se você pudesse ter algo em suas mãos, que facilitasse, que trouxesse informações preciosas sobre os seus clientes, sobre os seus novos contratantes, de uma forma organizada, então essa ferramenta traz muitas importantes informações que podem trazer grandiosos retornos para você. Eu vi nela uma grande possibilidade de multiplicar tempo, multiplicar recursos, trazer retorno, trazer mais vida para você. Então por isso eu indico, por isso eu fiz essa indicação, o Marcos vai entrar em contato com você se ele não já entrou, ele vai marcar uma conversa, abra esse tempo na sua agenda, porque esse pode ser um grande investimento. Gratidão, Darliane aqui.